Criação por Gene Rodenberry Andrômeda foi criada por Gene Rodenberry, o mesmo criador de Star Trek estreia. A série estreou em 2 de outubro de 2000 estrelada por Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, famoso por seu papel em Hércules, interpretou o Capitão Dylan Hunt inspirada em manuscritos de Rodenberry. A série foi baseada em escritos de Gene Rodenberry, descobertos após sua morte e série de ficção científica. Andrômeda se passa em um futuro distante, onde civilizações lutam pelo controle da galáxia e equipe da nave Andrômeda Ascendente. A tripulação da nave, inclui seres de diferentes raças e habilidades.